Hoje a gente começa uma aventura de três dias aqui no Parque Nacional do Itatiaia que é um destino que a gente sempre quis visitar, mas nunca dava certo mas a gente conseguiu aqui esse ano pegar o finzinho da temporada de montanha aqui a gente está no final de agosto, dia bastante seco, um céu azul, completamente limpo a visibilidade está meio comprometida porque tem muita fumaça, aparece aqui no horizonte e o objetivo hoje é a gente fazer a trilha aqui do Couto Prateleiras que é uma trilha que na verdade é um circuito, mas o circuito começando lá da entrada do parque ele está fechado, então a gente vai começar a trilha aqui partindo do abrigo Rebouças subindo até Prateleiras, Couto e depois a gente volta, tá? E como sempre, vocês vão conferindo essa aventura aí com a gente, bora lá! Bom, a gente terminou de fazer a primeira subidinha aqui do abrigo Rebouças até aqui em cima e aqui a trilha ela se divide, né? Para lá a gente vai para Prateleiras e para trás a gente vai para o Couto o visual daqui de cima é muito bonito, né? Lá para trás a gente consegue ver o pico agulhas negras que a gente vai para a base também, entre hoje e amanhã, não sei e a paisagem ela é repleta de pedras, né? Com esses matinhos baixos aqui então, putz, dá várias composições bacanas aqui só que como o sol está muito forte agora eu acho que não vai dar para pegar uma luz bacana, né? Então, o passeio de hoje acho que vai ser muito mais de trilha mesmo contemplativo, talvez estudar algumas composições porque a gente tem que sair daqui do parque às 5 horas, né? Que é o horário que o parque fecha Beleza? Então vamos continuar aqui a trilha com a gente e a gente vai se falando aí no meio do caminho Música Bom, agora a gente chegou aqui no cume do Morro do Couto. É um lugar bem bonito aqui em cima, tem uma vista muito legal. Pelo que a gente viu, esse aqui é o nono pico mais alto do Brasil, bem interessante e realmente a vista aqui é espetacular. A gente consegue ver todas as montanhas da Mantiqueira no fundo, o vale aqui embaixo. E lá para lá a gente tem o Pico Agulhas Negras, que também é bem famoso aqui dentro do Parque do Itatiaia. E esse chão aqui também está muito legal, tem muita textura, muita parte gasta com erosão, então forma umas bolinhas assim. Então a gente vai dar para compor um primeiro plano bem legal aqui para a gente fazer umas fotos. Tem uns arbustos também, típicos aqui dessas regiões de alto de serra, aqueles arbustinhos baixinhos e tal. Então acho que vai dar para a gente fazer algumas fotos, embora a luz aqui não esteja a melhor possível. São 11 e pouco agora. A gente vai parar para comer o negócio e logo logo a gente mostra algumas fotos que a gente vai fazer aqui. Pessoal, não sei como vai estar o áudio aí porque está ventando bastante, mas eu vou andar com vocês aqui por essa região e com o celular mesmo, a gente vai tentar procurar algumas composições. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é a minha forma de pensar na hora de procurar composições numa cena como essa aqui no alto de uma montanha. Então vem comigo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o ambiente. Então para cá, para a minha esquerda, a gente tem lá com agulhas negras e tal, essas montanhas bem bonitas. Para cá a gente tem um vale, então eu acho que uma foto para essa direção ela não vai funcionar. Então eu já descarto já alguma foto para cá, porque a gente não tem um assunto de interesse lá no fundo. Embora a gente tenha um primeiro plano bem interessante, lá no fundo não tem nada. E para cá, eu acho que para cá rola sim foto, porque a gente tem essas montanhas aqui. Essas montanhas aqui, que elas estão bastante nítidas, porque elas estão mais próximas. Então essa fuligem, essa poluição aqui no ar não está atrapalhando tanto. Então de repente daria para a gente pensar numa composição para cá. Se o horizonte estivesse mais limpo aqui, acho que ia dar uma bela foto, porque a gente tem essas montanhas aqui no fundo, que daria para complementar perfeitamente aqui o plano no fundo. Eu vou tentar fazer essa foto aqui, de repente tentar dar uma melhorada com o The Haze lá no Lightroom, né? Porque realmente ela está muito apagada, né? Infelizmente. Mas aqui no primeiro plano a gente tem várias coisas acontecendo aqui, bem legais, né? A gente tem esses matinhos aqui que dão uma coloração. A gente tem vários pocinhos d'água, né? Vários desses buraquinhos também. E essas plantinhas baixas aqui, não sei se é líquen, né? O que que é? Mas está bem legal. E a gente chegando aqui mais próximo, ó, do penhasco. Aqui caiu, caiu morreu, hein? Vamos lá, tentar chegar aqui, ó. Aqui acho que dá uma foto legal também, né? Porque a gente tem todo esse paredão aqui coberto com esses líquens, né? E as montanhas lá no fundo. E aqui sim a gente consegue pegar algo interessante acontecendo aqui embaixo. Nessa parte aqui que está mais próxima, né? Então também não está tão apagada aí com a fuligem do ar, né? Então acho que essa aqui é uma foto que eu vou tentar fazer. Uma foto virada para cá. E talvez uma foto compondo o Agulhas Negras lá no fundo. De repente usando esses matinhos aqui como um interesse de primeiro plano, né? Pode ser que fique legal também, né? Essa composição aqui. Para cá eu vou dar uma estudada melhor. Mas para mim acho que a foto que ia ficar melhor aqui seria aquela pegando aquelas montanhas no fundo. É uma pena que está tão apagada. Mas eu vou fazer essa foto também. Então assim, somente andando por aqui eu consigo já ver três pontos de foto aí que dá para a gente explorar. Bom, então eu vou pegar minhas coisas lá para fazer essas fotos, né? Terminar de comer a nossa mexerica aqui. E vou mostrar para vocês as fotos que a gente vai fazer aqui em cima. Bom, galera. Então eu vou para a minha primeira composição aqui. Que é justamente desse arbusto, né? Desse primeiro plano bem interessante. Essas pedras aqui. E depois as montanhas lá no fundo, né? É realmente uma pena que essas montanhas estejam tão encobertas aí. Por causa dessa poeira que tem no ar. Senão acho que a foto ia ficar um pouco mais legal. E nesse primeiro plano aqui eu estou utilizando essas bolinhas aqui. Como se fosse uma linha guia, né? Elas meio que contornam a foto. Eu achei interessante elas contornando esse arbusto aqui. Então eu fiz questão de colocá-las aqui na minha composição. Que elas meio que guiam o olhar do espectador em direção às pedras, né? Deixa eu mostrar para vocês como está ficando a foto. Não sei como está o áudio, pessoal. Realmente está ventando muito aqui em cima. Então está um pouco complicado, né? Mas a composição eu fiz dessa forma aqui. Deixa eu tirar o histograma para vocês verem melhor. Então eu coloquei essa linha de pedras aqui, ó. Fazendo contorno aqui nesse arbusto. Levando o olhar do espectador lá para o fundo da foto, né? E para essa foto eu coloquei um filtro polarizador lá na frente. Simplesmente para tentar dar uma cor nesse céu. Tentar deixar ele um pouco mais azul. Porque ele está muito cinza, muito apagado. Tem algumas nuvens se formando aqui em cima. Que pode ficar mais legal mais à tarde. Mas aqui, para essa composição aqui, realmente o céu está muito branco, né? O fundo, o horizonte está muito branco, né? Então eu vou fazer essa foto com um polarizador para tentar dar uma melhorada nessa cor. Então eu vou fazer o foco dessa foto aqui e fazer essa foto em F11, ISO 100 e 1 barra 50 segundos de exposição. Super simples. E está aí a foto, pessoal. Eu vou fazer o pós-processamento dessa foto aqui. E vocês conferem ela logo mais depois do pós-processamento. Enquanto eu vou para o outro ponto lá fazer aquela outra foto que a gente viu. Então a minha outra foto vai ser essa aqui, né? Mais na beira desse penhasco. Tentei compor esse primeiro plano com esses líquings aqui, né? Eu acho que é líquido, pessoal. E essas fendas aqui nas pedras, né? E aí a paisagem vai, tem as montanhas aqui no fundo. E lá no fundo tem outras montanhas. Mas eu estou em dúvida se essa foto vai ficar legal. Porque essas montanhas, elas estão meio caídas, né? Se for ver, elas não estão caídas, na verdade. É uma descida, né? É uma descida. Só que o horizonte, ele está lá no fundo, né? Eu não posso alinhar o horizonte por essas montanhas que é uma descida, entendeu? Mas na foto eu não sei se vai dar para ver essa diferença. Porque parece que esse horizonte está caindo, mas na verdade a foto está reta, né? Então pode dar uma impressão de que a foto está torta. Então eu vou ter que ver isso aí depois no pós-processamento. Se vai dar certo para a gente ajustar. Essa foto também vou fazer super simples. Ela é com F11, ISO 100, 1 barra 100 segundos de exposição. Fazer o foco aqui no primeiro plano. Então eu peguei essas texturas aqui na pedra também. Nessas bolinhas que tem aqui também nessa composição. E a montanha lá no fundo, né? Detalhe que eu peguei muito pouco do céu aqui em cima também. Porque o céu, ele está desse lado também completamente branco. Beleza? Então eu vou fazer também o pós-processamento dessa foto aqui. Vocês conferem ela logo mais. E agora a gente vai fazer uma outra. De repente para essa composição aqui. Para o Agulhas Negras lá no fundo. Galera, então para essa foto aqui eu me afastei um pouco mais aqui do meu primeiro plano. E eu estou puxando aqui na distância focal de 70 milímetros. Para fazer o que a gente chama de background compression, né? Que a gente está trazendo aqui o fundo mais para frente. Dando a impressão que ele é maior, né? Porque se eu utilizar uma grande angular aqui. Essa montanha ela vai ficar muito pequenininha lá no fundo. E esse primeiro plano muito grande, né? Então eu me afastei aqui. Puxei em 70 milímetros. E aqui agora eu tenho a montanha lá no fundo. Ocupando quase o meu frame inteiro. E esse arbustinho aqui no meu primeiro plano, tá? Então para essa foto eu vou fazer ela também em F11 ISO 100. E está me dando 1 barra 125 segundos de exposição. Eu vou fazer uma foto com foco aqui nesse primeiro plano. Nesse plano intermediário na verdade. Vou fazer uma outra foto com foco no primeiro plano. E eu vou fazer uma outra foto com foco na montanha, tá? Porque senão os três planos não vão ficar em foco. Então eu vou ter que juntar isso lá no computador no pós-processamento, tá? Então para essa foto eu tentei pegar um pouco ao mesmo tempo, né? O tamanho da montanha lá no fundo. Mas pegando uma profundidade aqui nesse primeiro plano, né? Que é um negócio que eu sempre falo das minhas fotografias. Já tem uma certa profundidade aí. E aí com essas vendas aqui eu consigo criar essa noção de profundidade que leva o olhar do espectador em direção à montanha lá no fundo, tá? Então eu vou fazer o pós-possessamento dessa foto aqui agora. E a gente vai voltar a trilha em direção ao Prateleiras, que fica lá para lá. Eu não sei exatamente qual montanha aqui é porque eu não conheço. Mas fica naquela direção. E está ventando demais, pessoal. A gente já se fala aí logo, logo. A gente já se fala aí. Bom, agora a gente já voltou do Coutos, né? E agora a gente está bem naquela bifurcação do começo do vídeo, né? Onde por um lado ia para o Coutos, o outro lado ia para Prateleiras. E agora a gente vai seguir aqui, sentido Prateleiras. E aproveitando, se você está gostando desse vídeo, já me deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal também, porque se você gosta desse tipo de vídeo aqui na natureza, sobre fotografia e tal, tem um monte de conteúdo aqui nesse canal. Então vale a pena você se inscrever e dar uma olhada nos outros vídeos que eu já publiquei. Que tem outros vídeos em outras montanhas e tal. Acho que vocês vão gostar bastante, tá? Agora vamos seguir a trilha aí mais um pouquinho. E a gente vai se falando. Bom, galera, agora a gente chegou aqui no mirante aqui do Maciça das Prateleiras. Mas a trilha vai continuar aqui e depois a gente vai passar pela base e voltar lá para o Rebouças, né? Na trilha para cá a gente passou por uma gruta, né? Que é a Toca do Índio. Que acho que eu vou deixar só... A gente acabou não fazendo foto por lá, não. Na verdade, o caminho inteiro, assim, ele é bem bonito. Tem várias oportunidades fotográficas. Mas como a luz, ela está muito dura agora, a gente acabou não parando para fazer fotos. Então eu estou fotografando só com o celular mesmo. Mas, cara, assim, se voltar aqui no Porto Sol, tem muita coisa para fotografar. É muito bom mesmo. E a gente parou, então, nesse mirante. Está bem bonito, né? A gente consegue compor aqui essas pedras e tal. Tem um primeiro plano bem interessante com essas pedras... Com esses leakings aqui na pedra. Então tem uma textura legal. E a foto tem uma profundidade também, porque a gente pega o maciço lá no fundo, né? Então é uma foto bem simples, na verdade. Não tem complexidade nenhuma. A gente só parou para fazer o registro mesmo, descansar um pouco. E a gente vai continuar a trilha. Deixa eu mostrar para vocês a foto que eu estou fazendo aqui agora. Aí, pessoal, olha que vista bacana que a gente tem aqui, né? E aí eu estou fazendo essa foto aqui, super simples, tá? Compus essa diagonal aqui no primeiro plano para dar esse movimento aqui. O meu visor está todo sujo. Não sei se está dando para ver muita coisa. Mas tem esse plano intermediário aqui, onde tem também essas pedras, né? Então tem essa diagonal, depois essa, e depois o maciço lá no fundo. E esse céu está azul, mas com algumas nuvens, assim. Até que está ficando interessante, assim. Mas eu estou deixando pouco céu também nessa foto, porque não é o ponto mais interessante aqui dessa cena, né? Então vou fazer essa foto aqui. Por garantia, eu vou fazer focus stacking. Eu acho que não precisaria não, mas eu acho que talvez fique melhor. Vou fazer um focus stacking, então, fazendo essa foto com ISO 100 F11 e um barra 125 segundos de exposição para aqui para o primeiro plano. Vou fazer um foco aqui no meio e uma com foco aqui na montanha. Beleza? Aí, se precisar, eu tenho essas opções aí, eu vejo no computador e eu faço focus stacking. Mas eu acho que fazendo uma foto única com o foco aqui, eu já consigo pegar aí a distância hiperfocal e pegar tudo em plano, tudo em foco. Beleza? Então vou fazer o pós-processamento dessa foto aqui e vocês conferem o resultado dela logo mais. Aí, galera, agora a gente já está aqui na base do Maciço Prateleiras, né? Já fazendo a trilha de retorno, né? E, cara, agora está bem melhor a luz. A luz melhorou bastante, como vocês podem ver. O céu está com umas nuvens bem interessantes, né? E o sol está meio encoberto pelas nuvens, então forma uma luz um pouco mais difusa. Também já estamos quase chegando no final da tarde. Ele bate lateralmente aqui. Está ficando bem bonito, né? Eu fiz algumas fotos aí durante o caminho e eu vou deixar para vocês darem uma olhada aí no final do vídeo, tá? Porque agora a gente vai ter que voltar a trilha aqui. E se a gente for fazendo mais algumas fotos, eu vou mostrando para vocês. E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, então esse aqui foi o final do dia 1 aqui no Itatiaia, tá? A gente vai pegar o carro e voltar para o nosso alojamento. Agora a dificuldade vai ser voltar essa estrada, né? Porque a estrada que vem para cá, para o parque, ela é bem complicada, ela é bem ruim. Mas amanhã a gente está de volta aqui, na verdade. A gente está aqui hoje. Aqui agora a gente está aqui no Abrigo Rebouças, que é o lugar onde a gente vai acampar amanhã com essa vista incrível aqui para agulhas negras e tal. Mas aí vocês vão conferir no vídeo da semana que vem, beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho também para receber as notificações, porque eu estou toda semana aqui postando conteúdo desse tipo aqui, de fotografia ao ar livre, né? Na prática, no campo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, que tem bastante coisa legal pela frente, beleza? Então a gente vai indo agora e a gente se fala na semana que vem. Tchau! Que judia é essa estrada aqui que dá acesso ao parque, que ela está muito, muito ruim. Olha isso, cheio de buraco, asfalto quebrado. Cara, o pessoal podia dar um jeito nessa estradinha aqui, ia facilitar bastante, né? Mas olha só os pontos lá no fundo. Muito bonito, olha a Serra Fina lá no fundo. Acho que é a Serra Fina, né? Cara, vai formar um pôr do sol bem bacana. Pena que acho que não vai dar para fotografar, hein? Ou será que dá? É, galera, com um pôr do sol desse aqui, é claro que a gente não ia deixar de parar aqui na beira da estrada para fazer uma foto. E, cara, está ficando muito bonito, porque o sol está se escondendo lá, pintando todo esse céu de lilás, de magento, umas cores bem bonitas. E aqui no fundo, o contorno aqui da Serra Fina, né? Meio azulado e tal. Cara, está uma paisagem assim espetacular. E eu vou fazer uma foto aqui, a última do dia, prometo. E vou mostrar para vocês aqui como está ficando. Olha, galera, olha que pôr do sol mais lindo aqui, né? Que está acontecendo. Para essa foto aqui, eu não vou colocar interesse de primeiro plano em nada. Vai ser uma foto mais pegando as montanhas aqui e o sol lá no fundo, tá? Então, eu estou fazendo ela dessa forma aqui. Depois eu vou tentar também fazer ela no formato de panoramas, né? Mas meio que a mesma composição. E essa foto eu vou fazer ela aqui em ISO 100 F11, 1 barra 25 segundos de exposição. Mas aqui eu vou ter que fazer bracketing, né? E tentar fazer umas fotos um pouco mais sub-expostas para eu pegar um pouco mais de detalhes lá naquele sol. Que depois eu vou dar uma tratada no pós-processamento. Então, vai sim ficar um ponto mais claro aqui. Mas vai ficar com uma luz bem macia, bem suave, que é o que está acontecendo aqui agora, né? Essa luz bem com os tons pastéis aqui, né? Agora eu vou fazer essa foto talvez então em panorama para também pegar um pouco dessas nuvens que está muito bonito, né? E é isso. Vamos fazer essas fotos aqui. E vocês conferem o resultado dela montada já depois do pós-processamento. E aí Legenda Adriana Zanotto